Bom, já tô aqui no meu enesteirinha, ó, fica à vontade, é a mesma coisa que estivesse lá que eu só tô aqui. Eu tô te vendo igual o ratinho de laboratório, eu quero ver o conceito, você vai adorar isso. Só que o ratinho de laboratório que vai assando entre a coxa aqui, ó, que o gordo vai assando. Eu devo ter pomada da minha filha, pra você precisar. É bom, basta um desitinho aqui, ó, já tá resolvido aqui, boa, legal. Me conta uma coisa, você já fez muita loucura pra ganhar e perder peso por conta da fisioterapia? Fisioterapia. Fisiculturismo. Tá vendo, gente, o exercício físico já não tá afetando a cabeça. Se eu tivesse fome de cerveja, eu falava certo, tá vendo? Ah, vai. Eu comia 4 mil calorias, mais ou menos, por dia. 4 mil calorias? Por que você parou? Pra fingir surpresa e descansar. Meu Deus, 4 mil calorias. Por que você parou? Porque eu volto pra ir pra corda. Ah. Fala. Você tá vendo que ele tá fazendo tudo por conta dele, né? Tô aqui. Isso, mas pula aquela dupla, assim, de... Na dupla, eu não faço uma ideia. Um homem bateu em mim a porta e eu abri. Só o cuidado. Tá rindo? Vem, Paulo. Vem. Bota esse colchãozinho pra lá um pouquinho. Nossa, eu chutei esse peso aqui, me deu arrependimento. Você chutou isso aqui, eu chutei o peso. Ah, Deus do céu. Bota pro lado isso aí pra gente abrir pra não dar com a corda na cara dela. Pera aí. Mas isso foi pra engordar um monte. Não, isso. Aí depois eu precisei fazer o cutting, que foi pra perder peso pra competição. Ô, Paulo, me atrapalhando. Foi tão sacrificante, assim, pro meu corpo, de repente, tirar toda aquela... Eu não vou conseguir concentrar. Ai, meu Deus do céu. Vai. Vai onde? Eu não consigo concentrar. Como é que volta? Vou te mostrar, ó. Vou te mostrar. Faz pra gente. Mauro, olha. Ah, meu. Vai, Paulo. Vai um pouquinho mais. Tenta que você... Isso, agora volta. É! Vai. É lá no fichica, lá. Mais. Olha aqui. Mais? Espera, mas eu vou morrer. Deita. Tem que deitar, amor. Ai, meu Deus do céu. Cambota, deixa eu ver. Esse aqui é do mal, hein? É do mal. O cambota faz exercício, né? Mas tenta fazer esse, vamos ver. É a minha hora de brilhar. Vai, brilha, deixa eu ver. Como é que é mesmo? Vai. Como é que é esse aqui? Vai pra frente e volta, vai. Vai pra frente, vai pra trás. Vai pra frente. Vai lá, estica e volta. Obrigado. Como é que eu vou fazer? Tipo isso, tipo isso. Mas vai mais pra frente, vai. Vem. Mais. E... Ah! Pode mais. Pode mais, pode mais. Mete sem abdominal ali pra parar de encher. Paulo Veira permanece na corda. Não, eu mandei muito bem na corda aqui. Bela, continua. Você tava assim. Teve o cutting e aí... Eu falei no cutting, que foi pra perder o peso, secar, baixar percentual de gordura. Eu fiquei tão privada, assim, acho que de... Vai. É, que eu cheguei no dia da competição, eu fiquei, sei lá, uma semana, duas no cutting. Que pra quem não sabe, o cutting, você tira carboidrato. Só que eu não tirei gradativamente. Tirou de uma vez? A anta tirou de uma vez. Tipo, pra mim não era o ideal. Eu tinha que ter tirado, né, progressivamente. Mas você passou mal? Oi? Quase, tipo, quase morri praticamente. Eu lembro que eu tava com uma nóia que eu precisava ir no banheiro fazer número dois. Opa, voltei pra essa conversa. E eu não conseguia, porque eu não tava bebendo muita água, porque, né, enfim, um dia antes da competição. E eu fiquei na nóia, falei, amanhã eu vou acordar grávida de um cocô. Eu preciso tirar esse cocô de qualquer jeito. Porque eu tava, tipo, com a barriga sarada, mas tava um cocô ali, entendeu? Você via que era ele. Quer dizer... Então eu falei, eu vou comprar... O papo hoje tá assim, é sexy, né, nosso papo hoje. Não, mas eu é nítido que faço, você não. Você é nítido. Eu acho que eu tô fazendo isso muito à toa, que eu não tô vendo ninguém me filmar. Não, tá aqui, ó, filmando. Tem que... Olha o exibicionista, né? Mas e aí, foi fazer cocô no dia seguinte? Não, não fui, né, na verdade. A gente tá suando, coitada. Eu tô suando já. E aí eu entrei nessa nóia, eu pensei... Eu tive a brilhante ideia, eu já tava, tipo, muito debilitada, fraca, sem água, sem carboidrato. Eu tive a brilhante ideia de comprar um supositório pra me ajudar aí no banheiro. Mas você... Mas isso sem médico nenhum, na sua cabeça. Claro, na minha cabeça. Boca. Só que aí, nesse meio tempo, eu comecei a ficar muito nervosa com a competição. Meu Deus, competição, né? O que que eu fiz? Eu liguei pro meu treinador americano. Falei, colega, eu tô nervosa, me ajuda. Ele, ah, eu vou te dar um remédio pra te ajudar a dormir. Sei lá o que que esse louco me deu. Eu sei que ele me deu o remédio. Você fez um supositório? E aí o remédio pra dormir? Não, o remédio foi antes do supositório. Eu já tinha o supositório na mão, eu tomei o remédio. Eu lembro que eu tava encostada no móvel, assim, da TV, minha mãe tava na cama. Eu comecei a ver o teto derreter na minha cabeça. Eu olhei e falei, gente, é isso mesmo? E tudo derretia no quarto. Tudo. Era, lógico, o efeito do remédio com o corpo debilitado. Esse remédio chamava êxtase, não? Como é? Cara, eu não sei que remédio... O meu treinador me disse que era uma coisa pra... Ninguém nunca deve tomar nada sem ajuda de médico. Porque foi uma experiência péssima que eu tive na minha vida. E por isso que eu gosto de falar isso em público. Que eu vejo que tem gente que anda tomando coisa, assim, da cabeça dele, né? Enfim. Aí coloquei o supositório. Falei, agora vai. Vai nascer. Fui pro banheiro. Agora vai nascer. Fui pro banheiro, sozinha, óbvio, né? Que ninguém leva ninguém pra fazer companhia nesses momentos. E aí... Deixa eu te ajudar com isso aqui. Obrigada. Sabe quanto você sente que você vai desmaiar? Eu sei. Sei. Sei bem. Eu tava lá sentada, lindamente, esperando acontecer aquele momento tão esperado. Eu comecei a ver estrelinhas e, além de tudo, pingando, derretendo. Falei, meu Deus, eu vou desmaiar. Aí eu tive a ideia de me jogar no chão e pôr a mão pra fora, igual ao filme, pra minha mãe ver, porque eu não conseguia gritar. Sei. Eu falei, se eu desmaiar, eu vou morrer aqui. Eu falei, que falta de dignidade morrer na privada, né? Eu mereço, pelo menos... Mas você conseguiu ir no banheiro, pelo menos? Nesse momento eu estava sentada. Não, não rolou. Não foi? Não. Pra piorar, não foi. Ficou em você ainda. Ficou em mim. Demorou uns dias, viu? Que loucura. Eu vou te agradecer. Peraí, faz isso aqui junto com a esteira. Mas é que você tem abraço, né? Eu vou te agradecer. A presença é brigadíssimo. Desculpa a brincadeira. Brincada, pode abraçar. É.